Parará, estamos com, talvez, o último episódio de Jurassic World Olha, como eu falei, a música já veio! Talvez seja o sinal de jogos Talvez, 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 bem talvez, mas talvez O último episódio de Jurassic World, ok? Espero que vocês estejam empolgados, porque eu estou muito Estou simplificando muito pra vocês, esse jogo está muito difícil Então se você está assistindo a série até aqui Espero que você já saiba, né? Aquele padrãozinho Deixa o like, deixa o comentário Se você deixar o like no comentário, eu preciso muito Os likes no comentário, eu preciso muito Porque isso, pro YouTube, é engajamento Então deixa um comentário bonitinho, um comentáriozinho Não te custa nada, 10 segundinhos desse vídeo de uma hora Deve ter por volta de uma hora de novo E aí, com isso, você me ajuda para caramba! Então eu conto muito com esses seus likes e esses seus comentários Se você quiser ser um fofo, um lindo, maravilhoso Compartilha o vídeo, tá bem? Compartilha a playlist Fala, olha, mano, o Patipe está chegando aí perto do final dessa série Eu acredito que esse é o último episódio Você que está aí já sabe se eu coloquei no título o último episódio É porque é, talvez não seja Porque tem muita coisa para fazer Eu não sei Mas vamos descobrir juntos Aliás, você que está perdido e está falando Patipe, cheguei no último episódio Como assim? E agora? O que eu faço? Tem um link com a playlist Ou seja, todos os episódios de Jurassic World No topo da descrição E lembrando, acabando Jurassic World Deve ter mais uma série de outro jogo Então se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal Tá bom? Então vamos lá para a Ilha Sorna O nosso último parque No Jurassic World Yeah, jovens Aceite este contrário Caguei, não vou fazer Dinossauro ficar se matando Bom Coisas que eu preciso atualizar para vocês Está tudo pronto Todos os objetivos estão liberados Eu posso fazer os três Entre os objetivos Eu preciso mostrar um que dificulta um pouco Bom, todos dificultam a minha vida A missão do entretenimento é o mais facinho Eu preciso liberar um branquiosauro Um triceratops Um estegossauro Um tiranossauro E um espinossauro Com avaliações altas Bem altas, inclusive Então esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho Mas eu já deixei tudo preparadinho Está tudo bem encaminhado A missão de ciência Eu preciso liberar e incubar Com 100% de genoma Essa galera que está aqui Pentaceratops Quentrossauro Metriacantossauro Triceratops E todos precisam dividir o mesmo espaço Então eu vou precisar fazer uma cela Para que eles dividam esse espaço E a missão de segurança Eu tenho que ter um ceratossauro Um endominus rex Um espinossauro E um tiranossauro Se você está atento aqui na série Você vai falar que diabos É um endominus rex E eu demorei muito Para descobrir isso aqui É um dos pontos que travou bastante Essa série Deixei lá para meus fósitos Enquanto isso Eu quero apatossauro O apatossauro A gente precisa bater 100% Então ele é a nossa primeira dificuldade O apatossauro está em 50 e pouquinhos por cento Então por isso que a missão de ciência Provavelmente vai ser a última Patife, o endominus rex O endominus rex Ele vem aqui em pesquisa genética Ele é este bichinho aqui Ele é um híbrido Esse híbrido Para eu chegar nele Eu tive que pegar 100% de genoma Do velociraptor Do tiranossauro E ter quatro laboratórios Enfim Só faltava o tiranossauro Eu peguei agora há pouco Então ele já está sendo pesquisado O endominus rex Deve sair em breve Para a gente Tá bom? Então a maior dificuldade Que a gente tem no momento É o apatossauro O pentaceratops Está quase em 100% Então eu já tenho que mandar Uma pesquisa aqui E a outra Tem que ser para o apatossauro Que é essa aqui Aqui também tem apatossauro Então quando acabar o pentaceratops Eu foco no apatossauro E dessa maneira a gente consegue Ter todos os dinossauros Em 100% Pelo menos todos da lista Da missão de ciências Certo? Então nesse vídeo A gente vai focar na missão Do entretenimento Que é fazer um branquiosauro Um triceratops Tercossauro Tricinossauro E um espinossauro Sobre o espinossauro Eu já tenho um espinossauro feito Eu queria ver a avaliação dele A avaliação do meu espinossauro Hoje é 372 Então talvez eu não precise Meu amigo Eu peguei aqui na hora da refeição Coisa que eu preciso falar O mapa O parque está muito mais redondinho Do que o último vídeo Muita gente Curtiu muito o último vídeo Aquela bagunça Pouquíssima gente falou Para eu zerar o mapa Eu resetar Eu acho que vocês confiaram em mim Eu queria agradecer Seu voto de confiança Vocês são incríveis Ó Aqui tem essa galerinha Tá de boa São 3 branquiosauros E um espinossauro Eles vêm de boa Todo mundo ali é amigo De sexta-feira eles saem Tomou uma cerveja Tá incrível Essa galera aqui é muito suave Aqui tem uma jaula Com os chasmossauros Tão de boassa também Já liberamos em Dominus Rex Tão de boa Ah mas eu acho Aqui 100% Absolutamente espetacular Bizarro hein mano Ele é roxo Esse bicho é bolado E dá para mexer no genoma dele ainda O que é mais legal Então dá para a gente deixar ele assim Mano Monstro Dá para a gente deixar ele monstro Beleza? Então o Indominus Rex Está aí no esquema Como eu estava mostrando o parque para vocês Deixa eu ver o seguinte Vamos começar as ordens Primeiro de tudo Branquiosauro E Triceratops Com a avaliação Pô mas aqui não tem espaço Para o Triceratops né Deixa eu ver aonde eu posso mandar Porque o Triceratops Acho que precisa vir em dois O Branquiosauro Eu não me lembro Se ele precisa ser mais de um Não tem dinossauros aqui Deixa eu ver se eu consigo Construir um cercado Ah mas não adianta Porque não vai ter rua né Seria a rua ficar para fora Não tenho como Eu tenho que construir eles Por aqui mesmo Desmaiá-los E jogá-los Para lá No caso aqui Não é uma Uma cela muito segura Então o ideal Seja a gente lançar eles Em outro lugar Pensar bem Talvez por aqui Seja uma boa Porque aqui a região Está tranquila Outra galera de boa Essa aqui mano Esses aqui são meio chatos O Camarassauro Direto ele reclama De falta de árvore e tal Mas os Os outros Nossa O Velociraptor está doido Para causar Cadê os outros Velociraptors Será que eles morreram? Eles morreram Provavelmente em briga Com o Metriacantossauro Deixa eu já mandar Desmaiar esse Velociraptor Aqui Eu sinto que ele vai dar Dor de cabeça Mas a gente vai usar Por aqui Tem um negócio De fazer dinossauro Por aqui Então Olha ele já está Com vários dinossauros Prontos Eu não lembrava Disso aqui Bom vamos liberar Todos então Porque eu preciso Liberar espaço aqui Se a galera se matar Não tem problema O parque está Com uma finança Tranquilassa também Não é um problema Está lucrando 530 mil por minuto Ou seja A cada 2 minutos A gente ganha 1 milhão Que a cada 10 minutos 5 milhões Então a gente está Tipo bem tranquilo Com relação a dinheiro Nesse parque Ok Vamos então lá embaixo Vamos começar a fazer O Triceratops Com avaliação 50 Nem brinca Triceratops A avaliação dele Já está em 55 Eu preciso pegar ele Com a avaliação 50 O que não é muito difícil Mas mesmo assim A gente vai dar Uma mexidinha nele Até para ele resistir A esse ambiente Um pouco mais agressivo No qual ele vai viver A gente quer Que ele tenha Mais defesa Então ele vai ter Velocidade de ação Envelhecimento Maior densidade óssea Metabolismo rápido Resiliência de pele Acho que maior densidade óssea Vai ser mais interessante A viabilidade dele está descendo Mas não tem problema E por último A gente vai colocar Um pouquinho mais do que Um pouquinho mais Maior densidade óssea Beleza Porque assim ele vai ficar Bem resistente Ao ambiente que ele está vivendo Certo? A avaliação dele Subiu agora para 65 E a viabilidade dele Está em 43% Mas a gente tem um bônus De 60 aqui Então vamos incubar Dois Triceratops Eu vi que algum lugar Está sem energia E eu não faço ideia De onde pode ser É um apagão Alimentador Ah tá Eles já estão tretando aqui O gigantossauro Está tretando com Metracantossauro Não me importa É aqui que sofreu o apagão Beleza Então foi o seguinte A gente vai mandar Um carro da guarda florestal Abastecer Abasteceu a comida Na região E aí acabou Certo? Então a gente já mandou Um deles para cá O outro a gente vai mandar Finalizar Então abastece esses dois Desce para esses dois E fecha neste Da Desce alimentador aqui E por último A gente tem mais um Mais um cara da equipe De guarda Vai vir pegar esses três Esse aqui E esse aqui O quarto É o mais importante dele Né? Mas eu já perdi Bom, a galera ainda Está tretando aqui Para cacete Quem que é? O giganto Que está tretando Com o Metracanto? O Metracanto Está tomando uma surra Do gigantossauro Nossa, o dinossauro É realmente muito grande Olha o tamanho dele Perto do Metracanto Tem dinossauro morto Pela região Bom, com a série Desses dinossauros Vira novamente Um problema Algumas coisas Certo? Aquele ali A gente vai só atirar E esse aqui É o último Velociraptor Que estava faltando Vai ser vendido Porque os outros morreram Provavelmente Pro Metracanto Né? Os carrinhos da equipe Estão indo reabastecer A comida Então por enquanto Dá para dar uma segurada Uma coisa que eu estou pegando Bem as mães também É tipo assim Ai, alerta de tempestade Sério? Agora? Mano Não é o momento Né, velho? Com uma reputação Como a sua Logo você vai ter A lealdade De toda a divisão De segurança Que fita Beleza A gente já liberou Dois de Ceratops E eu acho que isso Antecipa bastante A nossa missão Nossa O tanto de alertinhas Que a gente está recebendo Né? Chatíssimo Mas ok Tá reabastecendo Tá com bastante trampo Tá com bastante trampo Tá com bastante trampo Aqui por enquanto O Metracantossauro E o Gigantossauro Ainda estão tretando E aí obviamente Agora vai começar A dar pepino É, o esquema É que eu vou dar Uma esperada Velho Não tem muito O que fazer não Vamos focar na missão É, eu vou fazer Já mandar aqui Fazer dois Branquiosauros A avaliação deles Precisa ser 135 Então cadê o Branquiosauro Vamos organizar aqui Por área alfabética O Branquiosauro Ah, o Branquiosauro É o grandão Mano Não é? Ah, a câmera Branquiosauro A avaliação deles Precisa ser 135 No momento A avaliação deles Está em 119 Então oficialmente A gente precisa mexer No genoma deles Ah, não, não, não Olha, só de mexer Na cor da pele A gente já tem Uma avaliação bem legal 143 Eu preciso de 135 Eu vou dar uma mexidinha Ainda melhor Tem um negócio Que aumenta 28 Sangue hiper eficiente Beleza E a gente pode então Já mandar incubar logo Três Branquiosauro Não, dois tá bom Dois Branquiosauro Acho que já tem A necessidade social deles O pau ainda está comendo A tempestade já acabou Então eu posso Fechar os atores Abrigos Os carrinhos Já estão fazendo O trabalho deles Esse aqui agora Já vai poder começar A consertar as coisas Então quebrou a torre De observação Tem um alimentador Aqui vazio E tem mais uma Estrutura quebrada Um carrinho faz tudo Só a gente deixar Que vai acontecer Os Branquiosauro Já estão saindo A gente tem que pensar Agora no Estegossauro E no Tiranossauro Tiranossauro vai ser um saco Porque eu vou soltar aqui Ele vai matar o outro Mas tudo bem Quem que é o Estegossauro Eu não lembro pelos nomes Eu preciso dar uma olhadinha Na cara Ai, esse bicho é muito chato Qual a avaliação que eles querem Do Estegossauro A avaliação de 80 Então já vou modificar O genoma dele Pra ele bater Uma avaliação De 80 Aqui vai ter que fazer assim 59, 61 Dá pra jogar ele com Metabolismo rápido Dá pra jogar ele com Sangue hiper eficiente Opa Tem doença Tem que ir lá cuidar Antes que ela espalhe E mais um Metabolismo rápido Deixa eu ver se tem mais um aqui Só pra garantir Vai, vamos jogar um 82% Com reparo intensivo Beleza Desculpa, queridos Espirroi Vamos já mandar sair Dois Estegossauro Mas eu acho que Quando ele sair Eu provavelmente Vou precisar apagar ele Tem alguém doente Deixa eu pegar uma equipe Da guarda E mandar só pra isso Já aproveitei Já cura Não, não cura esse bando não Ai, 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 ai Não vamos curar esse bando não Porque O Nossa, o Cato Já tá machucado, velho Paguei Deixa eu mandar o helicóptero Da UCA Apagar esse cara Porque o Tiranossauro Vai ter que sair em algum lugar E acho que eu já vou mandar ele aqui Deixa eu ver A gente tá com taxa de sucesso elevada É, beleza Eu vou precisar da taxa de sucesso elevada mesmo Vamos esperar sair Esse Estegossauro Ah, eu posso mandar o Tiranossauro Não, o Tiranossauro lá não pode Porque o Gigantossauro Vai tá causando por aqui também Não vai? Oi, o Gigantossauro morreu Pro Metracantossauro Caraca Metracantossauro Estou surpreso Bom, vamos já mandar aqui Apagar o Metracantossauro também Tem mais uma briga rolando E é isso que eu não queria deixar acontecer Se eu não sei se esse aqui for o da missão Ele é o da missão Ah, mas ele vai matar Boa, mano O Triceratops acabou de matar Ainda bem que eu pensei no uso da defesa, velho O Triceratops acabou de matar Um... Eu nem lembro o nome desse bicho aqui Mas ele acabou de matar um desse aqui E é um bicho bolado, mano Rolou até rojão aqui na minha rua A hora que o pessoal da rua soube Falou Vai, Triceratops Então, beleza A gente já pode, inclusive, transportar esse cadáver Isso foi bom Isso foi bom O Stegossauro tá saindo A gente vai sair já pra desmaiar A gente mandou a equipe da UCA desmaiar Aquele Metracantossauro Então, aqui eu posso Ai, gente Isso aqui não podia ter rolado, não Nossa, como é que tá aqui a taxa de sucesso? 2.0, capacidade e velocidade Não troco por taxa de sucesso Prefiro garantir o sucesso do que a velocidade Ahm... Ok, aqui a gente vai mandar, então Agora... Ih, inclusive eu nem posso mandar Sair um Tiranossauro aqui Olha a impressão minha Não, não posso mesmo, não Tiranossauro aqui Ele vai... Porque ele não vai aguentar, não Menos 8% mais 30% Nanananana Aqui tem que ser um outro Branchiossauro mesmo É, mano A gente tá numa etapa do jogo aqui Não fácil, velho Tem que tomar cuidado com cada coisa Porque por mais que eu tenha muito dinheiro Se eu queimar tudo isso aí O bicho não sai, né? Taxa de sucesso, taxa de sucesso Taxa de sucesso Aqui é o lugar pra eu fazer o meu Tiranossauro Certo? Os Stegossauros de avaliação 80 estão saindo Os Branchiossauros estão saindo O Tiranossauro, vou ter que fazer ele sozinho aqui Dá pra adiantar o Espinossauro Vamos ver quem que é o Espinossauro Deixar jogar por ordem alfabética B, C, D, E, Espinossauro Beleza, inclusive eu realmente vou ter que soltar eles separados A avaliação do Espinossauro Precisa ser 350, velho Embaçado, embaçado Vamos pensar 350 Eu vou ter que mexer bastante no genoma dele Só que o problema é a viabilidade A viabilidade vai ficar baixa pra cacete 328 Aqui é o máximo que eu consigo jogar 376 Com maior densidade A viabilidade ficou em 57 Tranquilo, é uma estabilidade alta Com mais 40% 97 Aqui pode sair o Espinossauro É o terceiro a ser incubado nessa região Não acho que tem mais Tem o Metracanthossauro desmaiado Tem o Maiasauro perdido Ih, o Maiasauro já vai querer causar Sem problema Deixa eu dar uma olhada no mapa A gente tem que manter todo mundo tranquilo Ok E aí quando esses dois ficarem prontos Eu posso pensar em fazer o Espinossauro Espinossauro, Espinossauro Tá saindo o Brank Tá saindo o Estego A gente vai acabar a missão do entretenimento Numa porrada só, velho Eu acho que vai dar bom A minha preocupação só aqui É que aqui eu vou lançar o Espinossauro Eu não sei o quão agressivo que ele é Tem uma cela separada aqui Que talvez dê pra colocar ele Na pior das hipóteses Mas a minha preocupação no caso É o Espinossauro Mas o Espinossauro vai estar longe dele Eu acho que eles não vão se encontrar tão cedo Eu acho que vai rolar fazer isso aqui tranquilamente E com isso a gente consegue Dar uma boa agilizada nessa missão Eu acho que dependendo da situação A gente vai ter que lançar o Dinossauro Apagar Transportar Que nem os próprios Estegossauros Os dois Estegossauros vão sair agora Ai, eu tinha que estar Nossa, dei mole Deixa eu mandar a pesquisa Então, mano Pro Apatossauro, velho Vai demorar um diabo Já pra liberar isso aqui Eita, será que a pessoa vai bater 100%? Isso aí é muito bom Porque é de ciência A mais difícil pra fazer, mano Beleza A gente pode liberar Os dois Estegossauros Tentar desmaiar ele já Essa é a real Porque eu sei que ele vai causar É assim que ele liberar O Diamante saiu Tirando o Sauru dali O Branchiossauro já tá pronto O outro falhou de novo Eu acho que aqui tá tranquilo Eu não preciso forçar o outro Branchiossauro Deixa eu ver Porque aqui tem Câmarassauro Talvez eu precise Transportar ele pra cá Porque aqui é Branchi, ué Então já vamos apagar ele já Olha, dá pra ver, né Qual que é a necessidade? Já tá pedindo Ele já tá com 97 de conforto É porque provavelmente Ele tem necessidade social A chegada de um Estegossauro No parque Não, o social tá bom Não, tá tranquilo Tá tranquilo Eu não preciso nem transportar ele Tá tranquilo É só soltar o Espinossauro Aqui agora E esperar aquela outra Aquele outro cercado Pra fazer o Tiranossauro E é isso mesmo, mano Vambora Tirano Tiraninho Cadê você, meu nenê? Bom, a avaliação dele já é 498 Eu precisava de um Tiranossauro Com a avaliação 340 A gente pode inclusive Simplificar um pouco ele Pra dar mais garantia De que ele vai sair E também baratear um pouquinho, né 454 Pode 340, mano Nossa, vou dar uma simplificada Master nele Não vai ser o Supreme Tiranossauro Não, filho Beleza Tá nice Pode incubar o bichinho 96% De chance É Ai, tem que mandar A equipe da guarda Ir abastecendo os alimentadores Então manda uma pra cá Solicitação entendida Solicitação entendida Cadê o helicóptero da OCE? Manda ele tranquilizar o outro Tá tranquilizando uma Cadê o outro? Tá aqui E ele já tá puto Putz, nem fodendo Que aqui são polacantos Então não vai adiantar Não Eu pensei que tinha outros Estegossauros aqui Mas não tem não, velho Eu já tenho deixado ele sedado Assim que ele chegar Eu vou desmaiar ele de novo Opa Aonde isso? Eu não me destrevei tanto assim Pra tá quebrando cerca, gente O que tá acontecendo? Ameaça de... Nossa De onde esse maiasauro saiu, irmão? Ele vai ser transportado Espinossauro deve estar prestes a sair Tem dinossauro morto Ó, um polacanto A princípio eu só preciso manter as coisas funcionando Até concluir a missão, velho Deixa eu ver se tem outro polacanto aqui nessa cerca Porque vai se sentir sozinho Não, o polacanto ele beleza Ele é um bichinho mais solitário Tá tranquilo Ah, o embaçado é só o chasmosauro, velho Tem um Triceratops aqui Ele tá de boa Ele já pode pegar a nossa equipe E eu vou mandar desmaiar esse cara aqui assim que chegar Porque vai reduzir os meus problemas Sempre que o dinossauro tá me dando problema O que eu tô fazendo é vender esse dinossauro Porque eu não quero um dinossauro problemático no meu parque Até porque como foi um crescimento mais desordenado esse parque Eu perdi muita noção do que tem, do que não tem Do que precisa ir, do que precisa ficar Então... Pode vir apagar ele que ele vai ficar bravinho Porque eu conheço a fera O Triceratops tá de boa O vacilão aqui tá desmaiado E como não tem outro maias... Ah, não, tem dois maiasauros aqui Mas serão os dois igualitariamente vendidos Ah, deixa eu ver meus fósseis, né? Caraca, velho Apatossauro, cadê? Apatossauro e apatossauro Ok Vende esse Extraio do DNA do apatossauro É, mano, esse apatossauro tá me dando um... Tá me dando um tramps Beleza, o espinossauro já vai sair Eu acho que eu vou liberar o espinossauro só quando o tiranossauro estiver pronto Eu libero os dois Um aqui, um lá ao mesmo tempo Os dois ficam vivos no mesmo parque A missão tá concluída E a gente pode focar na próxima etapa Mano, eu acho que é uma boa maneira Enquanto isso, vamos aproveitar que tem uma equipe da guarda florestal parada E vamos abastecer alguns alimentadores por aqui É bom também manter esses carros alimentando Porque caso eu tenha algum problema, tipo um apagão e tiver um carro aqui Ele resolve as coisas bem rápido Bom, o espinossauro está praticamente pronto Vai faltar só o tiranossauro Agora, a dúvida é O que será que essa missão vai virar, velho? Tô com um pouco de medo Enquanto isso, vamos ver na zona de fósseis Ela tá tranquila Dá pra melhorar o número de funcionários Olha Ô louco Caraca, velho É muita gente, mano Tá, aumentei muito Beleza A zona de fósseis está perfeita Uma lojinha, uma lojinha sensacional Restaurante Vamos ver como tá Meu, muito visitante, velho Beleza, tá certinho Não é um momento, amigo Apatossauro Apatossauro Vende Apatossauro Boa, velho Apatossauro no ambar É lindo É lindo É muito genoma E como tá praticamente Só faltando ele Pra Pra galera da ciência Isso é lindo Isso é lindo Uma novidade incrível Tiranossauro com 85% Beleza Deixa eu dar aquele olhadinho No mapa, velho A gente tem um estegossauro desmaiado aqui Posso deixar ele desmaiado Esse aqui também Eu tô mais preocupado com isso Mais do que tudo Esse aqui precisa ficar um tempinho ainda vivo, velho Será que eu consigo jogar esse pra cá? Deixa eu ver também como tá o conforto desse estegossauro Ele precisa de social e população, mano Deixa eu soltar mais um estegossauro aqui nesse meio tempo Estegossauro, tá aqui Cuba mais um Agora tem que ver É aquilo Se essa missão tiver uma etapa só Tá tranquila A gente vai liberar os dois Um em cada canto do parque Passando a missão Se essa missão tiver uma segunda etapa É a minha preocupação É agora Beleza Vamos liberar o estrenossauro E rapidamente Já vamos lá No outro lado do parque E libera o espinossauro Iniciando o transporte do espécie Porque o compor dele tá baixo Não, tá suado Tá sumindo O estrenossauro já entrou pra conta Bom, é agora Ah Custe o que custar Às vezes o custo é maior Do que o que você pode dar Isso aqui não para Se é que você me entende Ah Não ficou sabendo? Temos uma tempestade de nível 5 chegando até nós Nunca é fácil, não é mesmo? Então vamos implementar nossas medidas de segurança Proteger nossos animais Nossos visitantes E a nós mesmos Entendido? As tempestades assustam os animais Como imagino que você saiba O lugar tem um histórico de coisas ruins Coisas muito ruins causadas pelo mau tempo Fique alerta e apostas Definindo nova tarefa Eu vou mandar aqui a guarda florestal Ficar abastecendo esses negócios Porque dependendo de onde É uma nível 5, velho Então assim É um tornado Nossa, tenebroso Deixa as equipes assim Porque dependendo de onde esse tornado passar A gente consegue Garantir a proteção De todo mundo É o que eu falei, mano Liberei os... Ai, tinha que ficar de olho Se eles estão com ânimo suave, né? Aqui ele tá com conforto incomodado Falta campo pro bichinho, velho Opa, como assim? Tirando o saldo rex Ah, para Sério? Lascou Ah, não Acho que não Porque eu já fiz essa parte da missão Será? Não Cadê o outro? Ué, vamos cuidar da dor Eu só não sei se a missão vai falhar Tô muito preocupado com a missão falhar, velho O patossauro tá evoluindo bem A busca pelos fósseis dele É aqui e aqui Beleza Por algum motivo a missão não falhou, velho Cura esse Abastece aqui E a tempestade ainda está chegando Nossa, agora que eu tô pensando Eu não posso deixar o tiranossauro muito tempo desmaiado, não Alguém pode comer ele Ele vai reclamar de não ter campo Beleza A gente vai colocar ele aqui nessa cena E eu tiro o anossauro e ele precisa ficar sozinho Ah, que difícil, velho Será que se eu sobreviver de boa essa tempestade a missão já acaba? O branquenossauro morreu O branquenossauro morreu Eu preciso dar uma olhada pra ver se ele tem marca de mordida Não Ó, o Triceratops tem Então o Triceratops foi morto É, ele morreu de tempo Que dó, velho O que que foi? Tem algum dinossauro pronto Ah, o estegossauro que eu soltei aqui, né Ai, o estegossauro Não sei se você está tentando roubar meu trabalho ou algo do tipo Mas com esses seus números, você mereceria Ai Anotada a ordem de retirada de espécie Estegossauro, eu preciso fazer mais um, velho Ah, o que aconteceu? Apagão? Apagão Cadê? O jipinho está aqui? Não está aqui Esse que é o Pipinho, ó O jipinho, quando ele está perto Você manda ele e resolve isso aqui em dois palitos, entendeu? Inclusive eu já vou mandar ele fazer mais coisas aqui Só pra ele ficar pela região Porque está chegando a tempestade Aí aqui deixa eu mandar um outro jipinho Ah, eu mudei finalmente a aparência deles Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu acho Eu acho que tem um parado aqui Aí, ó Tirada, para a truque Beleza Sobreviva a tempestade Vamos lá Alerta de tempestade Está todo mundo nos abrigos Tem que ficar de olho agora Vamos ver aonde o tornado vai pegar Deixa eu ver se esse... Ih, ele está desconfortável Mano, nem fodendo Falta o que? Campo ou floresta? Falta campo Sabia Atende a necessidade dele Ah, para de descer Conforto Ah, parou Vai Tem tudo o que ele precisa, mano Por que ele está baixando ainda? Ele está de mau humor Ele está chateado Por que você está chateado? Tirando Ah, mano Por que ele está bravo, velho? Ele está com saúde, com comida, com água Com campo, com floresta Isolado Ih, deu, mãe Será que é porque não tem alimentador para ele? Beleza Teve algum apagão Espera aí Qual carro está por aqui? Ah, tem um carro por aqui Beleza Esse eu queria Nossa O tornado está ali Calma Beleza Eu queria achar só o apagão O apagão não está fazendo sentido na minha cabeça Está falando que tem um apagão Tem cinco negócios sem energia Mas nada está aparecendo aqui para mim Os abrigos estão abertos Eu não estou entendendo Não estou entendendo Não estou entendendo Mas tudo bem Pega esse aqui Pilota esse bichinho Vamos embora, vai Resolver esses pepinos Sobreviver a tempestade nunca é fácil Vem Mais uma seca quebrada. Ai meu deus do céu. Tem um Tiranossauro nervoso no meu parque, é uma coisa que a gente não quer que aconteça mesmo. Boa, passou a tempestade. Que bagunça. Ainda estamos avaliando os danos, mas por enquanto precisamos de ativar nosso parque e deixá-lo totalmente funcional. Além disso, também precisamos trabalhar duro para deixar a reputação do entretenimento em um nível aceitável. Você nunca vai deixar esse lugar como era. Isso não importa. Logo, nada vai importar, pelo menos para você. Mano, última missão do entretenimento feita, velho. Uh! Rapaz, estou nervoso. Aqui estamos nos recuperando bem. Não conseguiremos sem a sua ajuda. Valeu mesmo. Espera aí, o que o Dr. Wu sabe sobre você que você escolheu esconder de mim? Gosto de mistério, gosto mesmo. Porque um mistério é o caos observado da perspectiva errada. Beleza. Deu bom. Fizemos a missão. Não sei se você sabia que levaria jeito para a indústria do entretenimento quando começamos. Mas pode crer que sim. Juntos conseguimos nos animar e emocionar nossos visitantes com experiências que até muito pouco tempo só eram possíveis na imaginação. Tá. Melhor que isso, impossível. Isso significa que você fez tudo o que poderia ter feito para a divisão de entretenimento. Liberou mais um estegossauro, estegossauros. Ah, estou esquecendo dos estegossauros. Eles são muito chatos. Tem que ficar de olho nesses bichos. Como eu falei, estegossauro está causando já. Então, a real, vou já desmaiar ele e vender. Caguei. Caguei. Mano, estegossauro é um bicho muito chato, mano. Olha o trampo que eu estou tendo para fazer as paradas. Tem vários negocinhos vermelhos que são essas grades que estão quebradas, né? Beleza. A gente pode começar a desenvolver. Eu acho que, a princípio, me parece que a missão mais fácil é a missão do... Do Lambert, velho. A missão de segurança. Porque a de reputação... Ah, não. A de ciência ainda nem dá para fazer. Então, vamos lá. Lambert. Seratossauro com a modificação... Espera aí, me ajuda bastante se eu tirar uma foto da tela. Porque essa tela não fica na minha frente. Ah, estou vendo que está com a mão na massa, né? Dizem que você e o Lambert estão ajudando o Dr. Wu em alguns projetos ultra-secretos, né? Se deram uma recompensa para ajudar, ou até mesmo para ficar caladinho... Eu estou dentro. Como cortesia. Você entendeu, né? E não esqueça quem arrumou esse trabalho para você. Não fui eu, mas poderia ter sido. Isso conta, de certa forma. Ok. Tem algum dinossauro causando pelo parque. Eu não estou sabendo achar quem que é. Tem alguma ameaça por... Meu Deus! É só um espinossauro causando no meio da galera. Uma dessa aqui pode falir meu parque, mano. Cadê? Tem mais uma aqui atrás. Não tem, não. Esse está à frente. Ele saiu correndo. Eu preciso mandar mais uma galera para cá. É só esse, né? Que está causando ele mesmo. Pior que se ele ver o metriacantossauro aqui, ele vai comer o metriacantossauro. Não que seja um problema também. Eu já vou apagar ele. Já vou mandar ele embora também. Bom, vamos começar então a pensar. São um, dois, três, quatro dinossauros. A gente pode fazer da seguinte maneira. Eu vou mandar dois aqui. Então, o primeiro deles é um ceratossauro com a modificação... Reparo intensivo. Então, é um ceratossauro com a modificação... Vamos colocar ele na mais básica de todas para facilitar. Eu preciso agora colocar reparo intensivo nele. Certo? Então, beleza. Então, é um ceratossauro com a reparo intensivo. Pode incubar. É um... Tiranossauro com a modificação instinto agressivo. Então, vamos fazer aqui o tiranossauro. Então, vamos fazer aqui o tiranossauro. A letra T está aqui com a modificação instinto agressivo. Vamos simplificar aqui a cor dele. Instinto agressivo não é aqui. Opa! Instinto agressivo. Beleza. Pode colocar esse instinto agressivo. Vamos tentar baratear o resto que a gente conseguir. Beleza. Isso aqui simplifica, deixa mais rápido. Então, pode incubar esse aqui também. Então, o ceratossauro e o tiranossauro estão incubando. Nesse meio tempo tem um dinossauro morto por aqui. Já remove ele. Não tem ninguém causando. Está tudo consertado. Beleza. Estamos redondos. Do outro lado aqui, nesse outro laboratório de criação, a gente precisa fazer então o Indominus Rex, que é o roxinho aqui. Com a modificação aprendizagem intuitiva. Então, o Indominus Rex. Aprendizado intuitivo. Beleza. E por último, mais não menos importante. Um espinossauro com a modificação resistência da pele. Um espinossauro com a modificação... Espera aí, deixa eu simplificar ele inteiro, certo? Mas ele tem que ter a modificação resistência da... Resiliência da pele. Resiliência da pele. É essa aqui. Então, já pode mandar... Incubar ele aqui também. Ué, cadê o... Ah tá, eu só mexi, eu não mandei incubar o Indominus. Então tá, Indominus incubando... Eu posso até tirar a capacidade de substituir por taxa de sucesso. Vamos melhorar a taxa de sucesso deles. Até que é certeza que os dois vão sair. Beleza. E ali no outro lado, é certeza que os dois vão sair... Tranquilo também. Ok. Então não precisamos nos preocupar. Agora é tudo uma questão de esperar eles saírem. Eu vou esperar todos ficarem prontos. Eu vou liberar todos ao mesmo tempo. E assim eu acho que a gente evita muito o nosso trabalho aqui. Certo? O nosso mapa por enquanto tá tranquilo. A gente tem uns estegoçados. Esses chasmoçados daqui a pouco ele vai ficar bravo. Ele não pode ficar sozinho daquele jeito. Mas ele não pode, então ele já vai ser o quê? Desmaiado. Nem tô pensando, mano. Tô mantendo o parque funcional na medida do possível. Dinheiro não é um problema. A gente tá com 353 mil. Não tem mais nenhum processo da invasão do... Ai, eu tava esquecendo outra coisa. O apatossauro lá. Que eu preciso upar. Apatossauro tá em 90%. Brachiosauro tá subindo também. Apatossauro e estegossauro. Beleza. Nenhum fóssil novo descoberto. Ué. Eita. Ok. Teremos problemas porque não tem mais o apatossauro em lugar nenhum. Não, não tem. É só esse aqui. Vamos torcer pra não demorar tanto quanto tá parecendo que vai demorar isso aqui. O apatossauro quase. Tiradossauro ainda tá na metade. Ai, sério. Pô, mas de novo, velho. O que tá acontecendo aqui toda hora? Solicitação entendida. Como é que a gente tá de eletricidade? Pô, até perto que não tem energia disponível. Senão eu substituiria rendimento por... Não vou liberar você. Espero o tiranossauro. E como é que tá aqui? Aquele híbrido que eu tô curioso pra ver ele, mano. O Indominus Rex, por enquanto, é o dinossauro básico mais caro que eu tenho. Eu acho que se eu mexer na estrutura do genoma dele, dá pra esse Indominus Rex aqui sair, filho. Um exterminador do futuro, com o olho tirando laser. Dá pra fazer uma parada insana com esse Indominus Rex aqui. Beleza. Por enquanto tudo certo, ele tá sendo arrumado. O tiranossauro, coitado, tá desmaiado ali. Tá bom deixar esse monte de dinossauro desmaiado, porque daqui a pouco... Agora eu vou soltar quatro carnívoros. Esses quatro carnívoros me preocupam assim de uma maneira excepcional. Quem tá com a saúde baixa? Tem alguém com a saúde baixa e eu não tô conseguindo mandar ninguém lá pra cuidar. Porque eu nem sei quem que é. É o metriacantossauro. Esse metriacantossauro... Será vendido. Tá na hora de eu rotacionar os dinossauros do parque. Por isso que eu não tô também encanando em... E aí amigão, e esse apagão? Vamos resolver? Tá indo. Ok. Apatossauro, 93%. Sauro, beleza. Vou mandar aqui, mas não dá. Bom, vamos mandar pros dois, que ele é mais ou menos o mesmo tempo pra voltar. Porra, que nenhum do... Caraca, que... Olha o Indominus Rex, mano, que demora! Me... Aí, ó. Vamos resolver a energia, não já? Já resolvemos. Quem é o machucadinho? Não sei. Ainda não sabemos quem é o machucadinho, vamos mandar... Bom, vamos começar cuidando dos alimentadores. Positivo. Chegando com o reabastecimento do alimentador. Entendido. Atendendo a ordem de abastecimento do alimentador. Adicionando a lista. Entendido. Beleza. Todo mundo trabalhando, quem tá acordado tá de boa, quem tá dormindo não é problema. E agora é esses, mano. E aí é aquilo. Eu provavelmente vou precisar liberar alguma dessas telas pra fazer a missão de ciência. Deixa eu ver como estão meus lucros. Meus lucros caíram porque eu vendi muitos dinossauros. É... Creio que se eu olhar aqui... É, eu tenho 12 dinossauros. A gente começou o vídeo com 20 e poucos. A avaliação da instalação é altíssima. Quase no máximo, mas a avaliação de dinossauros é baixa. É aquilo. A real é que eu precisava repensar os cercados do meu parque, né? E eu não... Só que eu não tenho espaço pra isso, velho. Deve ter que fazer. Só se eu mudasse toda a estrutura, velho. Que não é muito plano. Vamos ver esse laboratório. Ceratossauro e tiranossauro prontos. Faltam esses dois amiguinhos daqui, né? O espinossauro e o indominus. A gente consegue concluir mais uma missão. O apatossauro... Ai, garoto. Eu acho que agora dois... Dois de qualidade média, é isso? Não, a qualidade desse aqui é ruim. Opa! Chegou mais. Deinonico. Vamos ver. Apatossauro e aqui. Ok. Opa, quê? Por quê, gente? Quem quebrou cerca, tá? Todo mundo de boa. Ah, mano. Olha lá, vem o estegossauro. É um dinossauro, mano. Extremamente chato, velho. Ele é extremamente chato. Quem que é o carrinho que tá aqui embaixo? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Você. Vem arrumar esse cercado, por gentileza. Ahn... Cadê o chatonildo? Tá aqui, ó. Ah, esse bicho é muito insuportável, mano. Ele é muito insuportável. E tem... Bom, beleza. Essa cerca, esse dinossauro. Resolvendo esses dois pepinos, tá tranquilo. É aquilo. O tiranossauro tá de chatice. Tá de frescurite. Tá apagadão, coitado. Olha que dó. Ai, que dózinho. O olho dele fica assim, ó. Hehehe. Hehehe. Este contrato pode nos ajudar bastante a lucrar. Ai, putz. Por que eu aceitei esse contrato? Bom, whatever. Ahn... Tamo quase, jovens. Tamo quase. Tamo quase terminando a missão de segurança. Nossa, eu acabei com o louco do meu parque, velho. Principalmente agora por esses processos. Hum... Não costumo ficar apontando os erros das pessoas, mas você precisa começar a dar um jeito nos problemas da ilha. Amiga, quem é você? Que enxerida, velho. Tô aqui cuidando do meu parque, um lucro absurdo. Às vezes morre umas pessoas, às vezes morre umas pessoas. Mas, gente... É o ciclo da vida. Ué? E outra. Qual seria a graça de ir no Jurassic Park e não correr o risco de morrer? Nenhuma graça. Eu acho. Pelo menos. Ahn... Beleza. Mais fósseis encontrados. A gente vende isso aqui. Diplodoco tá no talo. Ih... Branqueossauro. Mano, o Apatossauro ainda não tá 100%, velho. Ai, meu Deus. O Espinossauro tá pronto. É só o Indominus que falta. Vende você e extrai o do Stegossauro aqui por enquanto. Eu vou precisar repopular esse parque, né, mano? Mas é aquele negócio. Eu vou fazer essa missão. E aí, tipo, depois eu posso me livrar de todo dinossauro que dá dor de cabeça e focar, velho. É... Mirar no objetivo. Nossa, olha aí a avaliação do meu parque. Minha... Por que isso? Por causa do negócio que quebrou? É a vida, né? Questão do dinheiro. Meu amigo. Mas machucou uma galera esse Stegossauro, hein, mano? Será vendido para cobrir... Olha onde ele veio. Vai ser vendido para cobrir os custos do parque, né, amigão? Tá tirando, velho? Puta vida, mano. Me faliu esse Stegossauro. Que raiva. Vamos dar uma olhadinha para ver se tá todo mundo bem. Ah, tem um Spinosauro aqui também, né? Que por via das dúvidas será vendido também. Beleza, galerinha. Tá todo mundo suave. Tá todo mundo tranquilo. Quem tá aí tá porque quê? Transporte iniciado. Só faltam indóminos. E pior que assim, por que que eu tô ansioso? Porque a hora que eu soltar os quatro, vai ter alguma outra missão. O meu medo é se... Lutem até a morte, sabe? E aí, tipo... Aí vai ser foda, porque eu vou ter que sedar os quatro, jogar os quatro pra dentro desse cercado e ver o que acontece. E ver no que deu. Vamos aumentar esse muro. Porque se por acaso foi isso mesmo que eu tô pensando... Eu vou precisar de mais espaço aqui, né? Deixa eu quebrar desse lado aqui também. Ah, não. Esse lado não dá. Esse aqui tem um dinossauro dormindo, então eu não vou conseguir construir. Beleza, agora é só esperar. Cadê? Os processos não vão sair tão cedo. Mas tá tranquilo. Eu já investi o que eu precisava investir pra fazer essa missão. Mano, esse indóminos não fica pronto, velho. Que agonia. Quem tá com a saúde baixa? Tem que pegar o espécime. Tem que ter gostado, porque ele foi um dos que causou. Nossa, meu lucro deve estar muito baixo, mano Tirando os processos Nossa, tá muito baixo Não tem o que fazer Não no momento Bom, o cercado aqui nem adianta eu me iludir com a ideia de colocar Porque as pessoas não vão passar por aqui Por fora dos cercados Então é só esperar mesmo, mano É só esperar o Indominus 90% Agora o que eu posso fazer então é soltar daqui O Ceratossauro Tem algum carnívoro por aqui? Não Tem o Triceratops que pode me dar dor de cabeça E daqui eu já vou soltar o Espinossauro Certo? Porque aí até o Indominus ficar pronto Até o Espinossauro ficar pronto O Indominus tá 100% Eu solto o Indominus Nisso o Espinossauro já deu um rolê pela ilha O que tranquiliza um pouco a gente Deixa eu ver em questão do conforto dele O que foi de pé É só soltar o Espinossauro e ele tretar Então deixa eu dar uma segurada Eu vou soltar ele só quando o Indominus estiver pronto Torçam por mim, guys Momentos de muita tensão E o Indominus E o Indominus rex saindo em 3, 2, 1 Liberado Vambora E por aqui o Tiranossauro Vai É isso que eu não queria Sem problema Confirmado Vai Tiranossauro Vai Tiranossauro Ah, vai matar o Ceratossauro Apesar de eu acreditar que o doutor Ah, Tiran Triceratops Valei Sempre acreditei que as duas coisas andam juntas Um animal feliz tem menos chances de ficar descontrolado Descontrolado? Ah, não Eles fazem exatamente o que a natureza manda Uma jaula é muito diferente Para quem está dentro e quem está fora dela Eu não fiz um Triceratops Eu fiz uma máquina Nossa, tô moda de Tiranossauro Que também é otário Nossa Esse é o Indominus É um Velociraptor do tamanho de um Tiranossauro É só isso que eu criei Só Ah, não, 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 não Ah, não pretaram Eles não pretaram Não pretaram Confirmando Se eu fosse invejosa Estaria me mordendo toda Com a forma que você está fazendo a ilha progredir Vai dar merda O meu dinossauro de 2 milhões está Não, ele está batendo pelo menos Pararam de brigar Pararam de brigar, velho Eles vão brigar de novo Para de brigar, vocês dois A caminho para retirar o espécie Agora vai Cadê o Tiranossauro? Está por aqui, está de boa? O Triceratops está apagado Ah, por que você está nervoso? Não faz isso comigo, mano Não, não tem motivo para você estar nervoso É só o Joker Ele está com conforto em 100% Por que está falando que ele está atacando a cerca? Ah, não faz sentido, velho Passou, passou a raiva Ok O Ceratossauro morreu E o jogo não falou nada O jogo simplesmente ignorou o fato de que ele morreu E está deixando eu concluir a missão Eu preciso só acordar os dois que estão desmaiados E acho que vai ficar suave Ele ficou nervoso Ele deu uma cabeçada E ele se arrependeu Beleza Aqui tem os alimentadores que eu preciso Tem espaço Eu acho que ele vai ficar de boa aqui Mano, que treta, né, velho É só isso a missão, mano É só ficar tranquilo Ah, eu tenho que ficar de olho lá na Patossauro Aceite o contrato Nós devíamos ter aceitado os contrato O contrato era fácil Mas eu estou tão distraído É... Vende esse Extrai esse Extrai esse Extrai esse Extrai esse E manda lá de novo Para pegar a Patossauro E Nodossauro Beleza Ah, tem mais alguém machucado Mas está tranquilo Vamos mandar a equipe da Guarda Florestal Começar a abastecer os alimentadores Cinco Esse aqui pode mandar para esse E esse Esse e esse E o último Esse e esse Esse e esse E esse Beleza Beleza O tempo voltou a descer Deixa eu ver se esse mano aqui está nervoso Está atacando a cerca Por que, meu filho? Parou? Parou Cadê o nosso Bebê? Esse aqui é o bebê Ele está nervoso também Por algum motivo aleatório É o jogo querendo dificultar, né? Não, esse aqui está realmente Faltando campo Para ele Parou, hein? Parou de ficar nervoso Parou de ficar nervoso Boa Bebê Bebê 20 segundos Boa, mano Acho que o Apatossauro Vai bater Vai bater 100% Deixa eu ver De qualquer maneira Já vou mandar mais uma Para cá E mais uma para cá 30 segundos Ele não vai conseguir fazer nada Em 30 segundos Ele já nem está mais nervoso Ok Tchau, Indominus Espinosauro está tranquilo Tianossauro está tranquilo 10 segundos, mano E muita tensão Nossa O look cresceu muito Por causa desses três Bem, essa foi a avaliação geral E estamos com tudo em ordem Missão cumprida graças à sua ajuda Você é formidável Um talento valioso Para esta operação Talvez um dia Quem sabe Você possa colher os frutos Do que estamos criando E desenvolvendo aqui Às vezes Temos que deixar Nossas emoções de lado Em nome de uma causa maior O Dr. Wu entende isso E eu também E você também Mano Tudo muito encaminhado Vim para as ilhas Para escapar do meu passado Mas para dar sentido a ele Onde mais poderia encarar A história viva Uma história feroz E ancestral Observá-la E controlá-la Nós é que mandamos Com sua ajuda Conseguimos manter Nossas instalações E nossos visitantes Em segurança Com isso Você não tem mais nada A provar Para a divisão de segurança Bom Vamos lá Última missão A vida requer diversidade E conflito A história da evolução É a história De uma luta Em que a sobrevivência É o prêmio Bom Não é isso Que eu estou propondo Não exatamente Mas acredito Que precisamos Criar um ambiente Mais orgânico Para nossos animais Isso significa Ter mais espécies Vivendo juntas Com todo o atrito Que a natureza oferece Bom Vamos lá então Deixa eu abrir aqui Minha Vamos criar um cercado enorme Que abrigue várias espécies Vamos começar com filhotes E ver como podemos Integrá-los juntos Criando um ambiente coeso Uma seleção natural Em pequena escala Esse é o plano? Recriar a natureza Artificialmente? Se você não fizer Do jeito certo Os dinossauros vão saber Que há algo de errado E é nessa hora Que eles mostram as garras Beleza Vamos olhar Para a nossa última missão E a gente vai juntos Aqui Ver se está tudo certo Mesmo Biblioteca de genomas A gente precisa de Pentaceratops Com 100% Então Pentaceratops Com 100% Pentaceratops Está em 98% Não! Calma Tem expedição Para Pentaceratops Pertinho aqui Qual que era Do Pentaceratops? Tem uma Pentaceratops Aqui perto E tem uma Tipo assim Que é meio que Só o Pentaceratops Está ligado? Não Aqui ele já Nem me deixa Buscar Ué? Aqui Pentaceratops Tem aqui Quem que é agora O dinossauro doente Meu Deus do céu Tem que dar remédio Para esse dinossauro Literalmente Cadê? Está aqui Quem que é o escolhido Dessa vez É um Essa senhora Que a galera aqui Está brava Galera aqui Está brava Já vem arrumar Essa cerca Cuida desse alimentador Beleza E cuida desse aqui Beleza Aí aqui Eu preciso mandar Uma outra equipe Da guarda Tem um Pé na cova ali E beleza E por último Beleza Bom Vamos lá De novo Genomas Pentaceratops Então Está indo buscar lá Talvez já seja o último Quentrossauro Um K Quentrossauro 100% Ok Metriacantossauro M Metriacantossauro 100% Ok Triceratops Eu sei que está ok Mas vamos só olhar aqui Para ter certeza 100% Ok Apatossauro 100% Ok Falta só o pentaceratops Então Só que Precisam ser feitas As quantidades Desses dinossauros E eles precisam viver Numa grande Jaula É o seguinte Esse foi oficialmente O penúltimo episódio Da nossa série Se você gostou Deixa o seu like Eu vou gravar o último Por que eu não vou gravar o último Agora disparado Porque já deu uma hora e cinco Eu sei que vocês devem estar cansados É bom que vocês Estão uma alongada Ah E daí eu fiz agora E a gente se vê no último episódio Tá Por que eu não vou fazer direto Porque ela falou sobre Fazer um cercado gigante Porém O meu parque É um cercado gigante Então talvez O nosso plano não tenha dado Tão errado No final das contas O que eu estou planejando Vou fazer todos Os dois pentaceratops O quentrossauro Metracantossauro Triceratops E o apatossauro Tudo No mesmo No mesmo laboratório Provavelmente vai ser Esse aqui Esse aqui tá com uma região melhor Pra soltar eles Eu acho que tá O daqui é só Tirar anossauro Eu preciso limpar essa região aqui E eu posso soltar eles aqui Transformar isso aqui No nosso cercado É isso Então é isso Então o próximo vídeo A gente vai mexer esses dinossauros Que estão aqui E jogar eles pra outro canto do parque Não importa pra onde Eu só quero me livrar deles E vai ser aqui Nessa região O nosso grande cercado A gente vai nessa base Fazer todos os dinossauros E testar Se der ok Se o jogo pedir Que isso seja feito Com uma parede fechada Aí a gente vai ter que Repensar toda a estrutura do parque Talvez a gente tenha que Destruir uma parte aqui Das construções Pra aí sim fazer esse cercado Aqui por exemplo Já seria uma boa região Eu destruo tudo aqui Só reajeito Estrutura de energia Ah não é que nem precisa Eu vou precisar destruir Talvez o caminho É aqui Eu posso fazer aqui Um grande cercado E soltar todos esses juntos Enfim Veremos no próximo episódio Todos esses O apatossauro De ceratose Metriacantossauro Só o metriacantossauro É um carnívoro Não é isso? É Então oficialmente Eu acho que a gente consegue Fazer todos esses aí Ficarem juntos No mesmo espaço Mas como vai ser muitos testes Fica o próximo vídeo Então deixa o seu like Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Espero vocês no próximo episódio Um abraço pra Tiff Até lá E valeu E valeu